Foi realizada na tarde desta sexta-feira no auditório do Hotel Alecrim a solenidade de apresentação da nova secretária de políticas públicas para as mulheres, Aureamélia Soares, que substitui Tanieri Cantalice que ocupou a função por dois anos da administração do prefeito de Caxias Fábio Gentil. Aureamélia Soares tem 43 anos, é caxiense, fonoaudióloga e atualmente ocupava a função de vereadora na Câmara Municipal de Caxias Ela pediu licenciamento do cargo e assume o seu suplente Genival Motopeças As atividades da nova secretária diante da função de secretária municipal de políticas públicas para as mulheres tem início na próxima segunda-feira dia 11 de fevereiro. Estiveram presentes a solenidade, além de autoridades do município coordenadores e assessores, deputados estaduais, exemplo de deputado Zé Gentil deputado estadual Zé Gentil do PRB e também o deputado estadual Adelmo Soares que é esposo da nova secretária Aureamélia Soares Além disso, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil e a primeira-dama Letícia Gentil também se fizeram presente a esta solenidade Outras informações em nossa programação Julio Massilva com imagens de Marcos Gonçalves para a TV Guanaré E aí E aí E aí E aí